Olá, bom dia! Cá estamos nós, novamente, na biblioteca. Não podemos ficar em casa. Então, vamos estando por aqui. Vou-vos contar uma história que se chama Não me quero constipar. É um livro de Tony Ross. O sol já brilhava quando o galo cantou naquela manhã. Mas toda a gente no castelo estava ainda a dormir. Todos menos a princesinha. Preciso do meu chapéu. Disse ele. E dos óculos de sol. Era o dia do piquenique real e a princesinha estava toda animada. Começou a encher a sua boia de borracha quando, de repente, a princesinha esperrou com tanta força que a boia foi voar pelo quarto fora. Acordem! Hoje é o dia do piquenique! gritou a princesinha, entrando a correr no quarto dos pais. O rei e a rainha pararam de ressonar e esfergaram os olhos. E o rei e a rainha pararam de ressonar espirrou a princesinha. Houve mais algumas fungadelas durante o pequeno almoço. Já podemos ir? Perguntou a princesinha. Mais devagar, minha querida. Ah! 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 O rei apontou para o pingo do nariz da filha. E que tal? Uma à sua dela? Picarruxa? O cozinheiro e a ama estavam a tomar uma bela chávena de chá na cozinha do castelo. Hora do piquenique! gritou a princesinha. Com o susto, a ama engasgou-se com o chá e depois levantou-se para começar a preparar as coisas. Este é o dia mais feliz da minha vida! dizia a princesinha a saltar lá para fora. Todos os membros da casa real vinham em fila atrás dela carregados com cestos mantas e a comida para o piquenique. A princesinha tinha escolhido um sítio para o piquenique mesmo ao pé do lago real. Já posso ir tomar banho? Hummm A ama disse que sim e ela saltou um grito de alegria e correu para a água. Uau! O rei e a rainha pararam de comer e os seus pés de passas Desculpem! O rei e a rainha pararam de comer os seus pés de passa e olharam um para o outro. Primeiro espirros e o pingo do nariz e agora troce! Pois, ela estava Cacau! 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 É febre dos pântanos! gritou o almirante. A ama tirou logo a princesinha da água. O piquenique foi rapidamente arrumado e marcharam de volta ao castelo. A princesinha estava furiosa. Mas eu quero chapinhar na água! Princesas doentes não podem chapinhar na água. Mas eu não estou doente! Disse a princesa. A tchim! A ama franziu a testa. Tapa a boca quando espirra! Se não ainda espalhe esses micróbios horríveis por todo o lado! A médica escultou o peito da princesinha. A princesa apanhou uma constipação. Mas eu não quero apanhar nada! Eu só quero ir brincar! Protestou a princesinha. Tem de ir para a cama! Continuou a médica. E não! pode sem ir! Ainda antes de ter almoçado já a princesinha estava aconchegada na sua caminha. Agora nada de te levantar! Lembrou o rei. O dia do piquenique da princesinha estava a correr muito mal. Na manhã seguinte a princesinha continuava muito constipada. Esteve horas a tossir a espirrar e a pingar do nariz. Chegada à tarde já não tinha nada para espirrar. Oh! Eu tenho muita fome! Mesmo muita fome! a princesinha mas tinha mas tinha tanta fome que acabou mesmo por comê-lo. A princesinha estava cheia de pena de si própria. Os outros todos andavam a divertir-se no jardim e ela enfiada na cama. não 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 tem graça nenhuma mas está constipada. Já sei gritou a princesinha vou fazer um piquenique na cama. Endiretou a coberta e procurou os brinquedos debaixo da cama. Em breve estavam todos preparados e alinhados em volta de um lenço de açoar às bolinhas que fazia de manta de piquenique. Esta é a mamã apresentou ela e este é o papá. A princesinha riu-se e depois enfiou o seu chapéu de sol em cima das orelhas do pintas. Eu sou eu e aquele é o almirante. Agora já não precisava do serviço de chá mas estava longe demais para lhes chegar. A princesinha debruçou-se da cama e procurou o chapéu de chuva. Era disso mesmo que precisava para puxar o carrinho de bebê das bonecas. Meteu-se lá dentro bem depressa e depois rodou pelo quarto. Princesa! Disse uma voz firme atrás dela. A princesinha voltou-se e viu a médica à entrada do quarto acompanhada pelos restantes membros da casa real. Uau! Mas os meus pés nunca tocaram no chão disse a princesinha. Já não estou constipada. O meu meu é que está. Os gatos não apanham as constipações das pessoas disse a médica. A princesinha pôs as mãos na zancas. Pois eu é que já estou boa. A médica esteve imenso tempo a escutá-la. Toda a gente suspendeu a respiração. Tens razão anunciou finalmente. A constipação foi-se. A princesinha bateu palmas de contente. Fiche! Já podemos ir para o piquenique! Gritou ela. Toda a gente se reuniu no jardim com as coisas para o piquenique. A princesinha animadíssima pôs as braçadeiras e foi logo direita ao lago. Atchim! Espirrou a Ana. A princesinha parou a meio de um passo. Atchim! Espirrou o rei e a rainha. Atchim! Espirrou o general e o cozinheiro e o primeiro-ministro e nem o almirante conseguiu evitar. Atchim! A princesinha assustou-se. Oh, não! Estão todos doentes! Ninguém disse uma palavra. Vá! Tudo para a cama! mandou ela pondo fim ao piquenique. O rei franziu a testa. Não é justo! A princesinha comandou a marcha de volta ao castelo com os crescidos todos atrás dela a tossir. Atchim! 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 E apigado o nariz. Vá lá mamã! Vá lá papá! O piquenique para vocês acabou! O piquenique tinha acabado antes de começar mas a princesinha não ficou desapontada agora quem mandava era ela. Isto agora é muito mais giro e sorriu passando o saco de água quente ao general. O cozinheiro o cobertou pelas costas e tentou escapar-se da sala açucapa. ai ai nada de se levantar isso é precisinho alô está aí já a chegar o seu caldinho que rica médica que aqui temos e vitória vitória acabou-se a minha história eu não me quero constipar e espero que toda a gente fique bem aí por cada vitória vitória até um dia destes